Quem é você quando está sozinha em casa? Eu sou daquelas que ama, está linda e confortável. Na hora de uma reunião à distância, estou sempre pronta. Se precisar sair com urgência, estou pronta também. E quando eu me olho no espelho, sempre suspiro pensando. Perfeita, né? K&A agora também é moda no pijama. Acesse o nosso site e conheça nossa linha exclusiva de pijamas super versáteis.